Com seis júniores no 11 inicial, o Sporting B recebeu e venceu a Mora por 1-0 neste que foi o jogo de estreia na Liga 3 desta temporada. Partida de sentido único, com os jovens Leões logo aos 3 minutos a ficarem perto do golo por intermédio de Tiago Ferreira. Numa boa jogada desenhada no corredor direito, Vando Félix, em boa posição, arrematou completamente desenquadrado com a baliza de Ruben Rendeiro. Minuto 31 e finalmente o golo. Miguel Menino, com uma excelente iniciativa, descobre Rafael Nel na diagonal com o ponta-de-lança Leonino a arrematar forte e a colocar a bola no buraco da agulha. Primeiro jogo e primeiro golo para o ainda júnior Rafael Nel na equipa B dos Leões. Na segunda parte, através de canto, o Sporting esteve perto do 2-0, mas o guarda-redes do Amora fez uma magnífica defesa. O Amora dá um ar da sua graça e na primeira situação de real perigo, Mebulu Júnior, que tinha entrado ao intervalo, rematou, mas o pontapé do Gabonês saiu ao lado. Os Leões não perderam tempo e Tiago Ferreira, em combinação com Miguel Menino, remata forte, mas a bola acerta em cheio no ferro da baliza do Amora. Tiago Ferreira tinha mesmo vontade de fazer a equipa festejar de novo, mas no duelo com o guarda-redes, não conseguiu desviar para o fundo das redes. Um minuto depois foi Rafael Nel, que após brilhante passe de calcanhar de Vando Félix, não conseguiu bizar na partida. Já na ponta final, novo duelo Tiago Ferreira com o guarda-redes do Amora. O capitão leonino tinha tudo para fechar as contas do resultado e deixar a equipa mais confortável para os minutos finais. Ainda assim, vitória justa nos Leões, mas que poderia ter sido por mais golos de diferença. Ficam em casa os primeiros três pontos no campeonato para a equipa B do Sporting, que na próxima jornada desloca-se ao terreno do Sporting da Covilhã. Ficam em casa os primeiros três pontos no campeão.